Neste domingo, vá assistir a grande final da Copa no maior telão da América Latina, Brasil e Itália. Torça muito pelo Tetra do Brasil e dance com Sopra Contrariar, Neigritur de Júnior e Jorge Benjot. Show da Copa no Vale do Ayangabaú, a Band tá nessa, por isso, olho na Copa. Olho na Band, Mundial 94, olho na Copa, olho na Band.